Garçom, amigo, por favor, não feche a porta Traga depressa uma garrafa de bebida Quero beber para esquecer que eu perdi O grande amor que é a luz da minha vida Pela cortina transparente da janela Eu acabei de contemplar o meu fracasso Meus próprios olhos enxergaram meu amor Ao lado de outro entre beijos e abraços Garçom, amigo, não precisa criticar-me Eu bebo assim pra acalmar a minha dor Só na bebida vou tentar ver se consigo Dormir um pouco pra esquecer aquele amor Garçom, amigo, por favor, não feche a porta Me traz depressa uma garrafa de bebida Quero beber para esquecer que eu perdi O grande amor que é a luz da minha vida Pela cortina transparente da janela Eu acabei de contemplar o meu fracasso Meus próprios olhos enxergaram meu amor Ao lado de outro entre beijos e abraços Garçom, amigo, não precisa criticar-me Eu bebo assim pra acalmar a minha dor Só na bebida vou tentar ver se consigo Dormir um pouco pra esquecer aquele amor E a luz da minha dor E aí E aí